Eu me apaixonei nessa novinha, cara de santa, mas essa fadinha dentro do carro Tu vai sentar, tu vai sentar, vem sentando baby, vem sentando Eu me apaixonei nessa novinha, cara de santa, mas essa fadinha dentro do carro Tu vai sentar, tu vai sentar, vem sentando baby, vem sentando Eu me apaixonei nessa novinha, cara de santa, mas essa fadinha dentro do carro Tu vai sentar, tu vai sentar, vem sentando baby, vem sentando sem parar Dentro do carro que tu vai sentar, senta novinha, senta sem parar Fica a vontade que é carro, o bicho que tá lá de fora não vai chegar Dentro do carro que tu vai sentar, senta novinha, senta sem parar Fica a vontade que é carro, o bicho que tá lá de fora não vai chegar Eu me apaixonei nessa novinha, cara de santa, mas essa fadinha dentro do carro Tu vai sentar, tu vai sentar, vem sentando baby, vem sentando Eu me apaixonei nessa novinha, cara de santa, mas essa fadinha dentro do carro Tu vai sentar, tu vai sentar, vem sentando baby, vem sentando Eu me apaixonei nessa novinha, cara de santa, mas essa fadinha dentro do carro Tu vai sentar, vem sentando baby, vem sentando sem parar Dentro do carro que tu vai sentar, senta novinha, senta sem parar Fica a vontade que é carro, o bicho que tá lá de fora não vai chegar Dentro do carro que tu vai sentar, senta novinha, senta sem parar Fica a vontade que é carro, o bicho que tá lá de fora não vai chegar W7 Martins lançou, explodiu